Bem-vindos aos Truques e Dicas do NX. Neste vídeo iremos mostrar como editar e modificar os furos presentes em peças desparametrizadas. Venham elas de outros sistemas de CAD ou de outras versões de NX. Para avançarmos com a edição dos furos, utilizaremos o comando Resize All, sendo um comando de tecnologia síncrona, que encontra-se presente aqui na aba dos outros comandos de tecnologia síncrona. Para encontrar o comando, carregamos em More e temos então aqui o Resize All. Para utilizar este comando é necessário selecionar a fase do furo. Vou só fazer aqui um Reset e vou selecionar então a fase do meu furo. Uma vez selecionado, podemos então definir outro valor aqui para o diâmetro. em dois dois posso, por exemplo, meter três no ímparo, ok? E posso também alterar o comprimento do furo. Aplicando este comando a outro tipo de furos, ele reconhece automaticamente o tipo de furo que está a ser utilizado e seleciona automaticamente as restantes faces, neste caso o chave. Como eu vou mostrar aqui neste exemplo, seleciono então a face do furo e ele automaticamente seleciona a face então do chave. Posso também alterar a dimensão do diâmetro e aqui também a dimensão do chave. Por último, podemos também substituir o tipo de furo presente na peça. Neste caso aqui, vou selecionar estes quatro furos. Ok? Vou selecionar então as faces e automaticamente ele está a selecionar as outras faces do furo, que serão o chave. Fiz uma alteração completa do tipo de furo com que estava a trabalhar. A partir daqui é só dar os valores pretendidos. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Deixem os vossos comentários e façam like se o nosso vídeo vos ajudou. Para continuarem a acompanhar as nossas dicas, subscrevam o canal da Cave Flow. Até à próxima! Tchau! Tchau!